Todas aquelas coisas que para vocês vão passando ao lado, porque é muito mais importante dizer que o Sporting vai ter pelo menos 5 novos treinadores, 39 jogadores, vão sair todos, aliás, como eu já vos disse, por enquanto, acho que do plantel só fico eu, e depois o Bruno, Marco, Marco, Bruno, Bruno, Marco, Marco, Bruno, que é absolutamente injusto para todos, porque depois temos que ouvir as várias pessoas que são citadas a pedir respeito e a pedir respeito, quando se calhar era bom que algumas pessoas citadas nessas notícias, em vez de pedirem respeito, tenho uma frontalidade para dizer, eu não fui contatado por absolutamente ninguém do Sporting, por isso não me vou pronunciar sobre uma não notícia, mas como toda a gente se gosta de pronunciar sobre não notícias, porque isso provoca uma notícia, eu só vos tenho que dar os parabéns, realmente a facilidade com que vocês conseguem, pessoas que nunca foram contactadas pelo Sporting, jogadores que nunca foram contactados com o Sporting, agentes que dizem que estão a negociar, agora o último é, fiz uma proposta para um jogador que se chama Belfodil, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês são fantásticos, fantásticos, e digo-vos uma coisa, eu às vezes olho para o mundo do futebol e penso realmente nisto, e isto é um bom chavão, vão vender jornais à brava para o coiso, que Belfodil, que é isto tudo, é o que eu penso muitas vezes sobre o futebol, por isso é que fiz uma proposta ao senhor, portanto vocês hão de falar com o agente do Belfodil, hão de falar com o pai do Belfodil, e nunca hão de admitir que mentiram, ponto, porque vocês, e tenho quase a certeza que o Belfodil há de ir para um rival meu, porque eu não tive capacidade nem engenho, de pelo menos conseguir um bom Belfodil, portanto, acho magnífico tudo aquilo que vocês têm feito. Bruno Carvalho, para não sairmos daqui com uma não notícia nesta conferência de imprensa, a pergunta que eu lhe faço muito direta é esta, e até porque é aquilo que os suportinguistas lá em casa estão a tentar perceber nesta fase. Eu acho que eles já perceberam tudo.